é o box 2 jkv lutas online vamos ver quem é o desafiante da noite é o winz olha só o homem alce homem alce o desafiante vem todo fantasiado olha os boxeadores no aquecimento jkv o campeão campeão invicto não derrubar jkv ainda e lá vem ele jkv entra jkv versus o homem alce olha só que bonitinho olha o narizinho dele jkv se afasta olha só vem pra cima o homem alce já olha só jkv já tenta afastar com o jab afasta o homem alce bate forte o homem alce hein vem com tudo esse aí não conhece jkv começa o combate muito violenta olha só que soco que cruzado o homem alce defesa mas jkv olha só que maravilha oh meu deus do céu o jkv sente vai cair jkv não especial no homem alce o homem alce vai pro chão eu quero ver o homem alce olha que maravilha no chão o homem alce será que levanta mas que coisa mas que coisa tá levando a brincadeira tá levando a brincadeira o homem alce olha só mas bate forte esse homem alce vem jkv com os jab tentando manter afastado o homem alce esse aí tá fantasiado pro carnaval boa esquiva hein termina o primeiro round por incrível que que pareça o homem alce sobrevive bonitinho muito bonitinho a fantasia dele vai começar o segundo round jkv tá machucado jkv tá machucado o homem guampa também ele vem dinopólio especial jkv tinha um especial na manga meu deus virou o passageiro da agonia o homem alce vai puxar o homem alce o passageiro da agonia caiu caiu o homem alce meu deus do céu será que levanta vem pra cima o homem alce já foram duas quedas vai beijar a lona meu deus do céu um cruzado em especial tem um esquiva boa pega o narizinho dele como é que se diz tem até um filmezinho infantil olha olha só jkv tontinho tontinho jkv vai pro chão especial nele especial nele mas não não caiu o homem alce não caiu o homem alce jkv não tá franca o homem alce ficou brabo especial do homem alce jkv tonteia entra todos os golpes vai cair jkv tá tonto tá tonto jkv é o segundo round jkv mantém a guarda alta se recupera jkv vamos para o terceiro round impressionante o homem alce em homem alce sobrevivendo mas quem sobreviveu agora foi jkv terceiro round terceiro e último vai começar jkv vem com especial na manga homem alce boas esquivas boas esquivas tenta especial a rena a rena do nariz vermelho lembrei o homem alce vai cair vai cair o homem alce passageiro da agonia passageiro da agonia caiu o homem alce acabou box online jkv tchau feliz natal e aí